Olá, sou Maria Portal, gerente comercial do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Você já ouviu falar em Office Lab? Office Lab é um serviço Amaral Costa de coleta criado especificamente para a sua empresa. Te convido a conhecer melhor o nosso serviço. Conta com uma estrutura que foi desenvolvida para exames de medicina ocupacional. O Office Lab disponibiliza de uma equipe altamente capacitada, que irá até a sua empresa, com data e hora marcada, para maior conveniência de sua organização. Nossa equipe técnica vai com todos os EPIs, seguindo o protocolo para a segurança dos nossos clientes. Os benefícios do Office Lab é o aumento na produtividade da empresa, a comodidade do colaborador, os laudos que são direcionados ao médico do trabalho ou o RH da empresa. O agendamento pode ser feito com o setor comercial, pelo telefone que você localiza aí embaixo, ou pré-agendado pelo site do Amaral Costa. O Amaral Costa continua seguindo todos os protocolos de segurança, pensando no bem-estar dos seus clientes. Conte conosco!